Comerciantes da região central de Cuiabá estão com medo. O problema é o aumento de furtos e roubos. Tem loja que foi invadida duas vezes em menos de 24 horas. O medo faz esta comerciante esconder o rosto. Em 15 dias foram três furtos e roubos. Os dois últimos foram no fim de semana, um atrás do outro. No domingo à noite, os dois ladrões que entraram pelo telhado encheram as sacolas de mercadorias. Mas o alarme disparou. A polícia militar foi chamada e fez a prisão. O maior prejuízo é o trauma. Eu me sinto segura do lado de fora. Lá dentro eu fico com medo. Só as portas de metal e vidro não eram mais suficientes para garantir a segurança desta loja de roupas. Foi preciso instalar grades de ferro para tentar impedir a entrada dos bandidos. Não teve jeito. Entraram por trás, pelo fundo, né? Aumentamos as câmeras, né? Colocamos mais sensores. Aumentamos, antes a cerca elétrica era de três fios, aumentamos os números de fios. O arrombamento foi um mês atrás, deixando um prejuízo de mais de 60 mil reais. Os comerciantes estão ainda mais preocupados com a segurança por causa da chegada do fim de ano. De acordo com um levantamento feito pela Câmara dos Dirigentes Logistas, a CDL, neste período, o índice de furtos e roubos às lojas tem um crescimento que passa de 50% se comparado com outras épocas do ano. A CDL Cuiabá está tratando junto com outras entidades representativas do comércio, no sentido de agrutinar forças para que a gente consiga discutir e encontrar um caminho que possa, na verdade, ser uma reivindicação que surta efeitos. Preocupação também para quem trabalha em salas comerciais. O escritório desse advogado, por pouco, não foi invadido por ladrões. Eles tentaram fazer um buraco na parede. É que, ao lado, tem um terreno abandonado, que serve de esconderijo e abrigo, principalmente para usuários de drogas. A polícia faz o seu trabalho, mas ele sempre retorna, né? E esse é o problema que tem que ser resolvido. E a polícia militar disse que está fazendo várias operações na capital e que, desde o dia 17, já foram presos 26 suspeitos.